Ah, Guilhermina, estou-te a espetá-me um cacho cá de cima Aquele bruxaria que já se fazemos, Guilhermina Estava de xixi para a esquerda, agora de xixi para a direita, Guilhermina Sei de minha frente que me te barrasta a chover de bangote Que me tem na cara de algum bruxo do diabo que já pôs-me a se rascar Sei de minha frente que me ti tabai Calma, João, calma Maneira que vou-te pedir-me calma, sabendo que nem um tesá já me ti um tesá No nome de Deus Ah, Guilhermina, me já me na cabeça que já não te pôde mais Ah, Guilhermina, me já xixi-me na cabeça, Guilhermina Creio, isso é um Deus verdadeiro que ninguém tem poder que bôme Ninguém, João, ninguém tem poder que bôme Guilhermina, sei de minha frente que me ti te mais estraga, calma Ah, João, não te tabisca a botezão outra vez Ah, Guilhermina, me te cabeça a toia azul, me ti toia azul Ah, João, tu te achas espirito um portista que já dá na bo Ah, Guilhermina, xixi não me pê de couscous, vou botar-me na cabeça Ah, João, então te tabisca a justi que ele xixi n'y a mais Ah, 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 não, xixi de bômei não, que bômei cada vez que ele te xixi, que ele te ptale na rua Sim, que bômei de morrer de epilepsia e urinagem Ah, João, bômei de gênero Ah, Joana, rebaba as cousas, rebaba as frementes, não vai matar a calmaona do diabo Grogue e folha de lourde Ah, Joana, te zonjaba Compete o quinto te me conta por enquanto Ah, Joana, o quê? Zé, Zé, Joana Oh, Joana, amém 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 Amém